Oi pra todos do meu Facebook, pras meninas, pros meninos, do maior ao menor, né, todos o artesã, né, que gosta de fazer crochê. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muitas pessoas me pedindo o gráfico ou o papo dessa guirlanda. Eu achei ela no Google, né, a foto dela no Google, gostei muito e resolvi fazer olhando, não tem o papo nem o gráfico. Então, eu vou explicar mais ou menos pra vocês como que é, pra poder ajudar vocês, tá? Bom, o enfeite é opcional, né, ó, tá até amarradinho, ele não, 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 vocês põem o enfeite que vocês quiserem. A flor, essa florzinha aqui e as folhinhas, as folhinhas verdes, eu peguei no YouTube, eu digitei lá flores pra guirlanda do Natal, aí apareceu, tem lá explicando direitinho como que faz, né? Daí, pra esse tamanho, o tamanho é opcional também, vocês fazem o tamanho que vocês quiserem. Eu fiz esse aqui, deu cinco florzinhas, né? E não tem segredo, ele, eu faço com o barbante seis e agulha número três e meio, né? E eu faço ela todinha em crochê, né? Todinha. Aqui é o lado avesso, dá pra vocês perceber, todinha em crochê, não tem arco aqui nem nada, não tem arco aqui, eu faço toda em crochê. Esse ponto aqui é facinha, é o leque, né? O leque, né? Só faz aqui e vai aumentando um pontinho a mais. Eu fiz com uma, duas, três, quatro carreiras, né? E esse finalzinho vermelho com o biquinho, que é picô, que todo mundo já sabe, né? E daí eu fiz em ponto leque, né? E aqui, se for pra vocês observar bem de frente, vou ver se eu acho uma parte mais fácil pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, onde tá o sininho, aqui, ó, ó o leque. Ó, eu faço uma carreira de ponto alto, um, dois, três, quatro, leque, né? Eu aumento só na última carreira aqui, tá? Depois disso pronto, eu pego, depois dele tudo pronto, eu passo o endurecedor, né? Deixo secar, né? Pra depois eu colar as flores e a folhinha e o enfeitinho, tá bom? Eu vou explicar mais ou menos pra poder ajudar vocês. Eu fiz aqui uma amostrinha com 50 correntinhas. Eu faço as 50 correntinhas, fecho, né? Vai formar tipo uma argolinha, né? E faço ponto alto, ó, ponto alto, ó. Aí eu vou fazendo ponto alto e puxando pra ele ficar meio durinho assim, ó. Depois que eu fizer nela todinha, todinha, ponto alto, eu fecho aqui na terceira correntinha, bem fechadinho, e começo o processo do ponto leque, que é as quatro carreiras de ponto leque e o finalzinho vermelho com picô, pra depois endurecer. Eu coloco ela no lugar, ajeito bem ajeitadinho pra ela ficar bem redondinha e deixo secar e faço o acabamento. Eu espero que ajude vocês, essa minha explicação sobre a guirlanda, espero que ajude muito vocês, tá? Eu peço desculpa por não ter o gráfico nem o papo, né? Mas eu fiz olhando mesmo, no olhômetro, né? Como diz, crocheteira. E resolvi fazer esse vídeo pra ajudar vocês, tá, meninas? Tomara que vocês, se vocês conseguirem fazer, tirem a foto e mostrem pra mim depois. E qualquer coisa, me procurem no bate-papo do Facebook, se eu puder ajudar, estarei lá à disposição de vocês, tá? Obrigada, beijo a todos.